Augusto, Cassiano, você acha que os bancos vão engolir as fintechs? Você vê futuro para elas ou poucas vão sobreviver? Olha, eu acho que assim, você vai ter um processo seletivo de fintechs, já foi comentado algumas vezes aqui no canal, do quê? Tem muita fintech e a gente vê que é um mercado disputado. Eu não acho que tem espaço para tudo isso, porque não tem cliente suficiente no Brasil para tudo isso. Então você vai ter um processo seletivo? Sim, vão ter algumas que vão começar a render menos e por aí vai. Eu não acho que Banco Grande, depois do esforço que fizeram, para ter uma estrutura própria de fintech, estilo fintech, caso da... Eu sempre esqueço, não é o Neon, é o outro nome, do Bradesco. O Bradesco tem um que super bem que deve abrir capital. O Banco do Brasil tem crescendo todo trimestre nativo e digital que abre conta direto pelo celular. Então assim, dado que os bancos já têm uma estrutura estilo fintech, eu não vejo sentido deles quererem ficar comprando outras operações. Eu acho que é o sonho de algumas, estilo Amélius, mas não acho que vai acontecer. Então assim, o que eu acho que vai ter é seleção natural. As que operam melhor e que têm tamanho, o caso do Nubank, por exemplo, eu acho que não tem dificuldade para sobreviver. E aí começam a se igualar e eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma coisa híbrida. Você pode ver que o Nubank tem adicionado funções vinculadas a bancos de grande porte e os bancos de grande porte têm adicionado funções vinculadas à fintech. Por quê? Porque você vai ter meio que um... Você vai ter meio que o híbrido das duas coisas. Vai ter bancos de grande porte, como o Banco do Brasil, que vão ter operações estruturadas que fintech não vai ter, que Nubank não vai ter, mas que vai ter conta digital e por aí vai várias coisas que fintech vai ter. E aí você vai ter fintech que tem corretora, serviço de investimento, de corretagem, por aí vai, que são operações que o Banco de Grande Porte vai ter, mas que vai ter também conta cripto, que o Banco do Brasil, por exemplo, não acha que vai ter. Então, assim, eu acho que vai ficar um negócio meio híbrido e aí as fintechs vão ficar com uma cauda longa abaixo com mais coisa bem light de fintech, bem específica de fintech, que Banco de Grande Porte não tem interesse porque não tem volume ou não pode meter a mão porque é muito pouco regulamentado. E aí você vai ter os bancos com uma cauda para cima de operações como fusão e aquisição. Você não vai ter uma fintech organizando fusão e aquisição, certo? Porque é uma estrutura outra. Emissão de título de dívida, por exemplo, você não vai ter uma fintech patrocinando emissão de título de dívida porque exige patrimônio para garantir aquilo que fintech não tem. É mais leve, é mais magra. Então, acho que é basicamente isso que acontece. Então, acho que a gente não vai ter ninguém engolindo ninguém. Vai ter as que não performam tão bem, não sobrevivendo. E aí você sobra com um banco de grande porte. Sobra algumas operações. Acho que sobra também as que estão vinculadas à operação de varejo, que daí não dependem. Estão ali mais para apoiar a operação de varejo do que para ser um banco. No caso do Banque, no caso da Midway. E aí os que são puramente fintech ficam um híbrido com uma cauda inferior e os que são puramente bancos, Banco do Brasil e tal, ficam híbridos com uma cauda superior que o outro não tem. Então, é basicamente isso que eu acredito que eu vejo para o mercado. Mas, novamente, isso muda o tempo todo. Hoje em dia é essa visão que eu tenho com base na informação que eu tenho. Então, vamos lá.